Oi gente, tudo bom? Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Senhor e Senhora Moza. Gente, eu tô com essa voz porque, como eu falei no último vídeo, eu tô com muita dor de ouvido. Então, minha bochecha toda tá machucada. Isso aqui tá... Ai, tá acabando minha bateria. Isso aqui tudo tá inchado, tá doendo, tá doendo muito. E... É isso, fazer o quê, né? A gente tem que conviver com a dor. Mas eu vou vlogar o nosso sábado hoje pra vocês. Eu vou falando aqui no vídeo conforme a dor estiver menos agressiva. Então, toda hora que eu me sentir bem, eu gravo um pouquinho do nosso sábado pra vocês. E é isso, gente. Agora é... Acho que é quase 11 horas da manhã. E eu vou tomar os remedinhos, porque... Acho que eu tenho que tomar duas vezes por dia. E... Pingar um outro no ouvido. O meu ouvido deve tá todo sujo, gente. Não dá pra ver, mas esse aqui, ó, tá bem enxadão ainda. E eu achei o outro tic-tac que eu tava procurando. Às vezes é bom a gente pentear o cabelo, né? Enfim. Mas é isso. É... A minha mãe me deu uma massinha de bolo ali, de fubá. Duma dela regaçou as pernas pra mim aqui. E eu vou... Fazer um bolinho hoje pra gente comer. E eu só posso comer coisa leve. Porque, gente, é impressionante, né? Dói o dente e dói o ouvido. Dói o ouvido e dói o dente também. Aí vai entender, né? Gente, o meu dente... Só pra vocês terem uma noção. Parece que tá numa balada. Tá assim, ó. Tanto o dente quanto o ouvido... Meu Deus do céu. Meu dia vai resumir e ficar assim, ó. Na cama. Nem vou arrumar. Porque, olha... Sabe aquela coisa que você achou que nunca mais ia dar em você? Porque... Até meus 13, 14 anos... A minha vida foi resumida a isso aqui, ó. Meu ouvido, gente. Eu achei que eu ia ficar surda. Até que eu fiz uma limpeza. Saiu muita sujeira. Até riram da minha cara. Mas a gente não tem culpa, né? Eu não sei tirar sujeira lá de dentro. E... Parece ser aquelas bolotas de carne moída grandona. Que nojo, né? Eu sei. E... E aí nunca mais me deu. Juro pra vocês. E aí... Essa semana eu tomei banho. Deixei o ouvido molhado sem querer. E liguei o ar-condicionado em cima da minha cabeça. Olha ali o resultado. Custava secar o ouvido. É difícil, né? Vai cair a mão. E toda posição que eu deito aqui... Parece que eu to deitada em cima dele, sabe? Não liguem que a minha cara ficou inchada. Eu sei que eu sou... Gordinha, mas... Minha cara tá mais inchada do que ela é, tá? Meu Deus. Bom, gente. Eu tava deitadinha ali. Eu pinguei o remedinho dentro do ouvido agora. E... Como eu não tô conseguindo ficar em pé hoje, o Anderson... Maridinho maravilhoso. Pegou a marmita pra nós. Aí eu vou mostrar pra vocês. O que que veio na marmita. A gente pegou ela grande pra sobrar pra noite também. Pera aí. Nossa, tô até vermelho. Meu Deus do céu. Ai, cão. Sai de mim. É. Veio brócolis, maionese... 15 pila. Calma. É que é frango, né? Entrega 3 pila. Tem frango empanado. Frango, feijão. Tem um bife pra ter embaixo. Tá ali enroladinho. Aí tem feijão, tem arroz. Né, bonita? Mais anelzinho de cebola, batatinha. Ah, entrou lá dentro. Ui. Calma. Tá bom. Ó, tô com o dãozinho. Não tem, eu acho. Quem tá cuidando de mim, bota pra mim. Tá saindo, Ciro? Tá amarelando? Tá amarelando. Tá amarelando. Não tem, eu não, você tá afim do doutor. Ah, chorar, não alivia nada. Ah, quem tá cuidando de mim. Ele tá mais brincando do que cuidando, mãe. Que mentira. Tá vendo o negócio desse, gente? Ele quer botar o negócio pelando, hein? Tá fresquinho, por caralho. Ai. Mas ficou. Ai. Ai. Ai, cozinhou, cozinhou, cozinhou. Tá queimando minha orelha, guri. Tá nada, porque eu botei na minha orelha tá queimando. Tá de frescura já. Vem cá, vem o bebê mimado. A vida, tira, 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 tira. Tá muito quente. Oh, queimou. Queimou nada. Olha aqui, ó. Ó. Eu não tenho culpa que você tem um cascão, tá? Tá? Você tá me irritando, já imunda. É todo dói, não começa. Não, mas ela tá cheia. Fez até o catacocô da filha ainda. Que mandou ela cagar no quarto. Tem que limpar? Não era pra um negócio na minha cara. O que você tá abusando? A mulher morre. Morre, tá morrido. Pico de pé no filho. Não tá entrando nem a corda. Não tá entrando nem a corda. Não é a mamãe como a gente. Não é a mamãe como a gente. Não é a mamãe como a gente. Vocês viram ele que bonitinho Gente, cuidando de mim Agora ele foi lá dar Tozar Porque o pelinho dela tá muito grande E nesse calor Eu acho que ela tá se agoniando muito E A minha sogra Tadinha É uma querida, ela veio aqui me ver E Me deu essa bolsa de gel Aqui pra me esquentar e botar E aí eu tô meio comprimida ali Que eu tô tomando Como é que é o nome que eles falam, gente? Antibiótico Tô tomando tudo certinho Mas o que tá me ajudando Mesmo é o Eu não gosto de falar nome de remédio aqui, gente Pra mim não consultar ninguém Porque eu não sou médica E ninguém sai atrás do que eu tô tomando, né? Mas eu tô tomando um comprimido aqui Que eu tomo geralmente quando eu tenho cólica E que me ajuda Eu tomei ele e tá aliviando bastante a dor Aliviando mesmo Mas como tá inflamada, gente Não pode encostar, né? E eu sei que depois que passar o efeito do remédio Vai voltar a dor de novo Mas eu tô fazendo o tratamento tudo certinho E agora eu botei essa compressa aqui, ó Bem quentinha Pra ajudar A aliviar Isso aqui é o feijão que eu não comi mais Daí eu já vou comer dele Tá assim agora Mas É Complicadinho, gente Complicadinho Dor de ouvido E dor de dente Só perde pra dor de ser queimado, né? Parece que a dor de queimadura é pior do que isso Mas Ai, duvido muito Porque olha Dói muito, gente Dói muito mesmo Eu já fui queimada Por isso que eu tô falando E ó quem tá me fazendo companhia A Branca de Neve E os passarinhos Olha lá Ai, gente Melhor coisa da vida É ficar deitadinho aqui, ó Só assistindo desenho Já passou um tempo O efeito do remédio já tá passando também Né, vida? Tá voltando a doer de novo E agora nós vamos jantar de novo Nós vamos comer de novo Aí sobrou a marmitinha aqui, ó E bora tacar Né? Tá cuidando de mim, né? Não, não, não É, porque A nossa bebê tá grávida Nossa filha tá gravidinha Eu acho, né, gente? Sim, tá crescendo cada vez mais As mamitinhas, não É, os peitinhos tão crescendo muito Mas é isso aí Ela tá funfuso Não é doença, tá bom Ai, bora comer Gente, como se não bastasse A dor que eu tô sentindo aqui Tá doendo aqui assim Enfim, tá doendo tudo, né, gente? Até os lugares que o sol não bate, dói Tá? Tem uma coisa que Assim que começou essa dor É... Aconteceu isso aqui também Só que Hoje tá doendo mais Olha só como tá vermelho e bem inchado Só que ontem eu fui no hospital E eu esqueci de falar pro médico disso aqui E aí hoje a dor piorou A dor do ouvido piorou E aquilo ali também piorou Tô nem vendo, né, Bida? Tô A sua função não é cuidar de mim Me proteger Por que que você deixou eu ficar ruim assim? Eu levei você no hospital Eu levei você no hospital Eu levei você no hospital Olha o que você fez comigo Você que brilha com o doutor que não quis atender Hum? Você que brilha com o doutor que não quis lavar o teu ouvido O doutor não quis lavar o meu ouvido Eu volte Olha aqui, ó Olha aí Tô ficando fechando isso que eu desisto Tô faltando um pouco pra dormir Não vai falar assim comigo Ai Nós vamos agora lá comprar um suquinho pra tomar Porque Ah, a TV tá ligada Porque, gente Só tem duas TVs Cada canto da casa tem uma TV ligada Porque ninguém merece passar o fim de semana Trancado, deitado Sem pelo menos tomar um refrisinho, né De consolo Parece que um carinho que machucou Você que tá batendo na cabeça, não Anderson estava falando de seu look Olha a bermudinha que ele ganha da sogra Tá, tu tá que nem quem, tu falou? Milhões de peitos Ah, tá bom Estou com nada Já vamos fazer um ensaio de gestante, ó Já não basta a nossa zarinha tá grávida também Tô muito bochuda A proposta, essa semana nós vamos fazer o álbum de gestante dela Hã? É Tá de sacana, tu vai fazer isso com a cachorra? Sim Mas tu fez a tua zara toda? Sim, nós estamos amando Então eu vou comprar um lacinho pra botar nela pra fazer o álbum dela Tem que registrar a nossa mente dos nossos netos Não sei por quanto tempo que eles vão ficar aqui com a gente É, infelizmente não podemos acolher toda porque não tem espaço pra muito bichinho É Infelizmente não temos lugar pra deixar nenhum cachorrinho com a gente É difícil de ficar casada aqui Minha mulher, ela é sempre, mas daí bota um cachorrinho lá Nós não temos terreno Ela já fica no terreno no espaço da minha sogra Daí é complicado E ela já toca o terror sozinha É, sozinha já toca o terror, imagina com mais bichinho aqui Então nós vamos doar Com o coração partido, mas vamos doar Acabamos de sair do mercado Olha como tá sujo E o maridão comprou pra mim, ó, a trufinha Obrigada, minha vida Que ruim Por quê? Eu comprei pra ajudar o cara, né, poxa É, nós compramos pra ajudar a família ali, tadinho Eles tão com criancinha pequena E ela tá grávida e eles tão vendendo trufinha E eu trouxe minha bolsinha junto Cara, eu só fico chateado porque assim Tem gente que passa Pelo cara, né Não é capaz de nem comprar uma trufa pra ajudar ele É verdade Tem uma raiva disso, tem gente que é Como é que eu posso dizer? Ignorante, não tem? Verdade Será o melhor que o cara? Eu não, eu só tenho condição, eu compro pra ajudar Compro mesmo É, quando a gente tem condição Porque na maioria das vezes a gente só usa cartão Então quase nunca estamos com dinheiro não Ah, mas quando a gente pode, a gente compra isso É, sempre que a gente pode, a gente compra Pra ajudar Eu comprei já pra ajudar Gente, agora a gente parou aqui na lanchonetezinha O Anderson foi comprar um lanchinho pra gente jantar pela segunda vez depois E o Anderson falou um ponto muito interessante Sobre aquele rapaz que tava com a família vendendo as trufas Que ele não tava pedindo dinheiro pra ninguém Ele estava vendendo, ele estava trabalhando Muitos, muitos Senhores já vieram pedir dinheiro pra mim e pro Anderson É só com nós que acontece isso Só que eles admitiram Eles falaram que queriam Pra beber Então isso eu acho que Eu acho particularmente mais feio do que, né Você que pega a internet? Tu estiver trabalhando Aham Peguei a internet da pizzeria que tem aqui Eu falei que era o número deles É aqui que você pegou 2x completo Tava 12 reais o x coração É, eu falei pra ti que x coração Tem que faltar 4 pilas Daí Peguei 2x completo 10 se pede a cada um Mas x completo tem bastante coisa É Tá bom Não sei que vai bater a fome, minha mãe, se tá? É, a gente vai comprar A hora que bater a fome a gente come Porque, enfim Senão nós vamos ter que sair de madrugada, vem comer É, senão depois tem que sair de casa à tarde Eu já fiz demais de vir no mercado e pegar o ventinho da rua, tá? Mas é isso Então quase vento hoje até que tá bom Fala a verdade Tu não larga o teu refrigerante É, pelo meu refrigerante eu vim comprar mesmo com dor Agora eu tô com dor no dente Eu não sei nem porque que eu falo Porque todo mundo já sabe que eu tô com dor aqui na bochecha É, agora descobriu a buzina Descobriu a buzina Ai, coisa louca Ah, tá, tá explicado porque que ele buzinou Tem mulher passando Lá atrás passou duas mulheres Uma nova mulher raspada Uma nova mulher raspada Meu Deus, olha isso Minha mãe Olha, fiquei pelada A peluda ficou pelada A barriga inchada, gente Parece um sapinho Parece um sapinho Meu Deus, olha o tetinho Parece uma vaca Meu Deus É o mundo animal todo junto, misturado É um dinossauro com os vizinhos Né, minha pequena Que mancha é aquela ali, minha filha? Ó Ó, minha mãe Ó o tamanho da minha panchinha Acho que é uma manchinha no pelinho dela Ó, minha mamãe Gente, eu tô com uma dor no dente Ai, Jesus Eu vou chorar Hein Tamanhosa Psiu, 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 psiu Que mundo Ó o xizinho completo, gente É só porque tem queijo, presunto, alface, tomate Hambúrguer, batata palha É, falando bom, não cheguei Milho e filha Aí, ó, fifi E depois tem o chocolatinho também Né? Acho bem mesmo Ó, criaturinha, o que que tu tava fazendo com a trufa? Tá falando bem na trufa Eu não mostro as obscenidades do celular Ai, que nojo! Para! Gente, ele vai ver se o recheio da trufa É mousse É de morango ou é de chocolate? Bem ali eu passei Opa Eu achei que era de morango Eu tava esperando ver morango ali Não tinha de morango Tinha assim Tinha Tinha, ele falou assim, de morango Não Eu sugiro Tá, vamos ver agora se essa de maracujá é boa Ó, moussezinho Ó, gente, vamos ver se é bom agora, né? Enquanto isso eu vou filmar essa coisa maravilhosa pra vocês Meu Deus, essa trufa parece um cavalo, não vai, ó? Parece que tá engolindo um Agora já Hummm O Anderson O Anderson disse que o dele tava Injoativo Porque é brigadeiro e mais chocolate Com muito chocolate junto Ou seja, eu espero que nem eu Pegue um de maracujá Pra quebrar o sabor, ó Fica moscando que você vai ver daqui a pouco A quebrada que eu vou dar Vou dar um golpe em que eu cometeu Dá uma mordida, eu sei que tu quer Não me preocupa aqui Ai, pega, pega Pega um pedacinho Ele não dá um pedacinho da dele pra mim, mas vai, pega Não quero Prova, maracujá Eu não quero Vai ficar se fazendo Eu vou Isso é difícil Ai, meu Deus Olha aqui Ela rebolando pra câmera Cadê a bunda dela? Eu não tô vendo Também não sei Mas, ó Ó quem acabou de tomar banho Olha aqui pra mamãe Não tem aquelas Não tem aquelas crianças, gente Que tão com raiva dos pais Porque os pais cortaram o cabelo dela E não ficou do jeito que ela gostou E agora ela tá morrendo de raiva de nós E aí, meu baby Olha aqui pra mamãe Olha a mamãe, ó E segurou a patinha da mamãe Olha, olha, olha Gente, é o que eu vou usar pra tomar banho Protetor de espuma É só amassar as pontas Colocar dentro do ouvido Ele enche depois e protege Então, olha só que bacana Pra não molhar, não entrar água Que nem aconteceu, né É... O causador aí da... Deu tá com essa dor Que eu dormi com... Com o ouvido molhado Fui no ar condicionado E aí, hoje não vai acontecer isso, ó Provavelmente não vai proteger bem Gente, é isso Esse foi meu dia dodói Dia de repouso Agora a noite tá doendo muito de novo E dói... Muito Gente, sério É uma dor que eu não consigo explicar Sério mesmo Tá me deixando até lá, louca Isso aqui também tá me machucando muito, hein Do nada ele resolveu atacar também Eu não sei porquê Eu achei que era só uma mordidinha de mosquito Mas... É, não Mas tudo bem Então é isso Eu vou lá tomar um banho agora Escovar os dentes E... Depois tomar mais um... Um monte de remédio E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã Porque temos vídeos novos todos os dias Tchau Banho tomado